Em relação a estratégias de desenvolvimento, essa questão do Mercosul entra nesse debate, a gente vê o Brasil inclusive então agora à frente da presidência do Mercosul, Lula se referindo ao acordo com a União Europeia, fazendo críticas, dizendo que da forma como está inadmissível que ele seja tocado à frente, como que você está vendo então essa questão do fortalecimento do bloco Mercosul diante dessas questões que são colocadas hoje? Veja, Thalita, eu acho que o Brasil, pela maior importância que tenha, ele sozinho não consegue alterar regras internacionais e o que está em questão de fato agora é uma perspectiva de criar um desenvolvimento que permita a reindustrialização em novas bases, com novas tecnologias, com sustentabilidade ambiental, com conhecimento, ciência acumulada, pesquisa, que permitiria ao Brasil e aos demais países, e aí eu não vou dizer só da América Latina, do Sul, entendidos como aqueles países mais pobres, mais explorados, que foram colonizados anteriormente, principalmente pelos europeus, para saírem dessa condição de serem plataformas de extração predatória de produtos primários, de mineração, de vender só soja, de vender milho, para ter a possibilidade de criar um parque industrial para produtos com valor agregado, valor agregado pela transformação desses produtos em outras mercadorias. Então, para poder fazer isso, por exemplo, essa negociação dos novos termos do acordo da União Europeia com o Mercosul, o Brasil sozinho não conseguiria fazer isso. Então, ele convoca o Mercosul e ele diz assim, ainda temos outros parceiros que eu quero convidar também, fala até da Indonésia, mas fala também da Colômbia, do Peru, do Chile, do Equador, dizendo assim, nós precisamos constituir um bloco com peso político suficiente para poder fazer sugestões. E nós vamos ter que prestar atenção em qual é a resposta que o Mercosul está dando a essa carta ultimátum da União Europeia, porque é um ultimátum, se vocês não fizerem desse jeito, a gente não fecha, para ver qual é a trilha que está sendo perseguida. Eu vejo duas vertentes, uma delas é uma integração cada vez maior das economias regionais através do Mercosul e, posteriormente, eu penso que através da expansão do Mercosul para outros países da América do Sul também, uma integração que o governo anterior do Lula, do Lula II, falava na integração das cadeias produtivas. Ou seja, a Argentina e o Brasil, por exemplo, combinam um jeito de fazer a produção de automóveis em conjunto que tornam esse mercado o segundo maior mercado do mundo de automóveis com plantas, com indústrias, com tecnologia, com conhecimentos. Agora, por exemplo, o Brasil está negociando com a China trazer uma fábrica de carros elétricos para cá, transferindo também tecnologia. Então, o que é a questão central? Os países como o Brasil e como os demais países do Sul precisam sair dessa posição de fornecedores de matéria-prima. Por exemplo, essas cláusulas da União Europeia, uma delas diz assim, precisa abrir o mercado das compras governamentais que não estão abertas para o interesse estrangeiro, para nós, europeus. O que acontece aí? Acontece que a indústria brasileira, a indústria dos outros países, que atende a essas demandas das compras governamentais, pode quebrar na competição com os outros países europeus. E aí a gente se desindustrializa mais ainda, criando uma maior dependência ainda para comprar qualquer produto manufaturado dos países que não são da região. Então, é importante perceber que a questão de fundo do Mercosul, mesmo dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, da UNASUL, da CELAC, que são iniciativas que vão se constituindo ao longo do tempo, são iniciativas para aumentar o poder de negociação como bloco desses países do Sul, no caso, o Brasil à frente na América do Sul, pelo peso que ele tem. Veja bem, o Uruguai está dizendo assim, olha, se vocês não se mexerem logo, eu saio do Mercosul. Então, tem que atender a todo mundo, não é só as principais economias. E isso eu acho que é uma estratégia que está se apresentando como uma possibilidade de melhorar a posição da economia brasileira e de diversificar o nosso parque industrial, capaz de poder ter uma autossuficiência crescente, tanto no conjunto dos países que integram o Mercosul, como dos demais países industrializados que querem aqui garantir o seu mercado às custas da indústria brasileira. Perfeito. Aliás, o programa Alemão de Diplomática Brasil, que vai ao ar hoje aqui na TVT às 9h25, vai tratar desse tema. Brasil, América Latina e China, inclusive. A gente viu num trechinho recortado agora do discurso de Lula assumindo a presidência do Mercosul, que ele diz exatamente isso. Ele fala, olha, vamos rever ali o acordo com a União Europeia e pensar em novos acordos, inclusive com a China. Então, vocês passam por essas discussões também hoje no Alemão de Diplomatique? É o tema do momento, Thalita, porque se nós... Olha, o Brasil vai assumir a presidência do G20. Assumiu a presidência do Mercosul. Tem como presidenta do novo Banco de Desenvolvimento a presidenta Dilma, com um peso muito grande aí. Quer dizer, são elementos que vão compondo um xadrez internacional, onde, nesse momento, o protagonismo do Brasil se torna cada vez mais importante. E é aí que nós vamos discutir o papel dele na América Latina, a relação com a China e por que, por exemplo, está se falando em moeda escritural única. Não é criar um outro real. Todo mundo vai ficar. A Argentina fica com o peso, o Brasil fica com o real. Mas é uma espécie de contabilidade que não passa pelo dólar. E isso fere interesses de hegemonia dos Estados Unidos. Então, é interessante, inclusive, que para poder negociar com os demais e ter valorizado o seu passe, vamos chamar assim, do Brasil, ele tem que se mostrar independente também. Coisa que no governo anterior do Bolsonaro não era. Era subserviente aos Estados Unidos. Então, essa independente significa também fazer a crítica ao domínio do dólar, criar espaços para poder fazer trocas entre moedas nacionais. E, enfim, fazer uma trajetória onde buscar a multipolaridade, ao invés da hegemonia de um único país sobre o mundo, e uma negociação em bases de critérios também que envolvam o social, que envolvam a democracia, que envolvam a preservação do meio ambiente, que, enfim, tratem a questão não só como um negócio, mas como a produção daquilo que nós necessitamos para sobreviver em um mundo que está esgotando os seus recursos naturais. Então, é isso um pouco essa discussão. Quem estará com você hoje? Olha, é um especialista, ele é professor da Federal do ABC, ele traz uma bagagem muito grande, e eu devo dizer para você que, nesse momento, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito importante. Acontece. Deu branco. É o Igor Puzer, é o Gilberto Maringoni, ele é da UFABC? Não, não, espera um pouquinho só. Tá bom, fica tranquilo. Por que eu sei que... Giorgio Romano Schutten, ele é sociólogo. Ele também é muito bom. Eu peço desculpas a ele aqui ao vivo, nesse branco que me deu. Mas ele é membro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, ele é do Grupo de Reflexão de Relações Internacionais da Conjuntura da USP, ele tem uma trajetória muito importante nesses estudos da América Latina, do Brasil, da China, é especializado em China, inclusive, e está organizando, inclusive, um evento Brasil-China, proximamente, que vai, inclusive, contar com a presença do Lula. Então, é um prazer contar com o Giorgio nisso, e vocês vão ver que o papo é muito interessante. Legenda Adriana Zanotto